Fala galera, aqui é o Fernando Mota diretamente do Rio de Janeiro, Brasil Pô Tá gravando Não fez o barulhinho na câmera, estranho Pra confirmar isso aqui, é E é isso aí galera O que eu tô vendo aqui, eu tô aqui com a Panigale Impressionante a diferença da Panigale Pra Rayabusa, são motos completamente diferentes Principalmente na suspensão A Rayabusa é muito mais macia Panigale é a moto de corrida mesmo, cara, na boa Panigale é sinistra, meu irmão, é muito É muito, muito, muito É muito específica, é de corrida mesmo De track day e tal A moto é a queixo duro pra cacete O que que é a queixo duro? A moto é Super arisca Ela é Difícil pilotagem Eu tava só com a Rayabusa Agora eu até me desacostumei Com a Panigale Nossa, essa fez a 250 Tá bonita Vamos Tava olhando aqui Caraca, o taxista quase bateu nesse carro branco Pelo amor de Deus, cara, na boa Caraca, olhe o cara ali na frente O carro, vocês viram? Esguichando água Deixa eu sair até de perto aqui Tá totalmente pra cima, pô Cuidado aí, hein, Fernando Pois é Vou até vir mais bem pro lado aqui Não é possível que a pessoa não veja, né Galera, é o seguinte Mudei aqui o... Eu tô com o mesmo microfone Só mudei a posição Eu comprei uma marca Chamada Boia B-O-Y-A E... Vamos ver, né Vamos ver o que que vai Tô devagar hoje Tô com sono Vamos ver o que que... Isso vai ficar bom agora Botei numa outra posição Depois eu mostro pra vocês Tô acertando a posição aqui Engraçado Como é que pode, né A mesma... Vamos dizer assim As motos, né Mesmo veículo, né Mas a diferença entre um e o outro É enorme, né E isso que eu tô falando De raiabusa pra panigala E quanto mais Pro tipo de moto Tá rindo de quem? É emoção Caraca Me fizeram uma pergunta Qual moto que... Que é mais agressiva Essa ou a R1 Crossplane Olha Eu acho essa aqui Essa aqui mais brusca do que a R1 Mais bruta No sentido de mais arrancada Agora A R1 Ela... Provavelmente A velocidade final dela é maior Eu acho que mais Pela questão dos cilindros Entendeu Assim, as duas são muito brutas Vocês viram o meu teste da R1 também Meu teste ride E... Olha É uma briga É uma briga boa Só que Eu acho que a panigala Ele leva, cara Eu acho que... É Explique a sua direita A panigala Ele leva na... Eu acho que na aceleração inicial São dois cilindros Dois cilindros Ela oferece um torque Ou seja A força da moto A saída da moto É maior do que uma 4 cilindros A 4 cilindros é mais uma moto Em alta rotação Trabalha em alta rotação Mas assim É detalhe contra detalhe As duas são pau a pau Não é que a panigala Ande mais do que a R1 não Que não anda Todas elas, cara É a R1 Panigale É... S1000RR É tudo... É tudo... Tudo... Rival direta, né? Mas... Muito parelha A disputa, entendeu? Não tem uma melhor Sinceramente, cara É a questão de gosto, entendeu? De todas que eu pilotei Eu vou te falar que... Ué Abriu lá Mas não abriu aqui De todas que eu pilotei Eu vou te falar que assim A mais esportiva Não estou falando... É porque tem gente que compra E modifica completamente a moto Mas assim Original falando A mais assim Esportiva No sentido de pedaleira recuada Suspensão dura Esse tipo de coisa Eu achei a Panigale O que é bom e ruim, tá? Eu não estou falando isso Sendo uma coisa boa, não É bom É... Pra track day e tal Pra esportividade Agora, pra cidade A mais desconfortável É a Panigale Já aviso logo pra todo mundo Já tive tudo que é tipo De moto esportiva De todas que eu tive A mais desconfortável Realmente é essa aqui Não que seja pior É o que eu estou falando Quanto mais esportiva a moto Mais desconfortável ela é, tá? Então... Ela já muito preparada Pra corrida essa aqui, entendeu? Tudo que eu falo A suspensão Porra, a suspensão é duríssima da moto Ah... Tá tomando pau de todo mundo, hein? Exatamente Até furar a sinal Deve estar furando Essa aqui realmente é muito esportivona É muito curta Muito leve Muito curtinha Muito leve É muito arisca também, né? É difícil de domar Pra cacete essa moto aqui Pedaleira muito alta também Muito alta Muito recuada Posição bem esportiva De pilotagem também Tipo as Red Cara, as Red Cara, as Red que eu tinha A própria Repsol Pô, é outra É muito mais confortável Pra cidade Essa aqui Praticamente não existe Banco de Garupa Enfim É nesse sentido Que eu falo da esportividade Agora, potência por potência Tá tudo ali na casa dos 200, né? 200 cavalos 200 cavalos é muita coisa Exatamente Agora, a vantagem dessa moto aqui no trânsito É muito leve Muito leve Muito fina Muito leve Muito pequena, né? É entre-eixos Mínimo Mudança de trajetória Absurdamente rápida Ou seja É o lado esportivo Que eu tô falando, né? Mas então Por que você pegou a Panigale, cara? Olha É Porque eu tenho outra moto Porque essa moto aqui Realmente Pra Garupa Não rola, cara Não rola mesmo Muito ruim de Garupa Muito desconfortável Fica muito Mas então Essa moto é ruim, né? Vou te falar É Racionalmente Como eu sempre falo Essa moto aqui Não é a moto ideal, né? Agora Porra, meu irmão É bonita pra cacete Minha opinião, tá? O ronco dela Realmente Um 4 cilindros Eu também Acho mais Eu gosto mais Do 4 cilindros Mas essa aqui também Tá, cara Tá bem legal Vou te falar Assim, ao vivo Agora Essa aqui é pura emoção, né, galera? Caraca É muita emoção Nessa moto aqui Vocês não tem noção É assim Então é por esse lado, né? Que eu peguei É o lado da emoção mesmo Cara, isso aqui é Monstruoso Assusta mais Do que a Rayabusa, inclusive Bem mais É muito arisca Muito leve Muito Cara, explosiva, entendeu? A Rayabusa é um pouco mais É dócil, vamos dizer assim Entendeu? Lógico Eu tô falando em Não tô falando em velocidades altas Nem em rotações altas do motor Tô falando aqui no dia a dia, né? Olha, essa aqui é um brinquedo, né, meu irmão? Essa aqui é uma bicicleta com motor Gigante, né, cara? Muito leve A moto É Chamar seco, né? Quer dizer Sem gasolina Sem nada, né? Sem óleo Não sei o que Dá 170 quilos É muito Muito levinha Isso aqui é igual Uma Ninja 300, entendeu? O negócio é Só que Super potente Essa é uma das vantagens Vantagens do Dois cilindros, né? Que o motor é menor, né? Cara sem espelho Aí já chegou pro lado Perigo, né? Bota perigo nisso E é isso aí, galera Um comparativo aí Um pouco da Sem querer, na verdade Um pouco da Rayabusa Pra Panigale também Falando um pouco da Panigale Aí pra quem tá curioso Resumindo, cara Assim na bolsa Se você não tiver cabeça Você se mata aqui Essa moto instiga, cara Chega demais E uma aceleradinha Meu irmão Você já Já é a sinistra O meu negócio É isso aí, galera Até o próximo vídeo Um abraço a todo mundo Até amanhã Se Deus quiser Fui